Durante a visita do representante do DENIT aqui na cidade de Alto Garças, foi apresentado a ele a demanda da comerciante que sofre toda vez que chove com uma água que fica parada nesta faixa elevada. Vamos ouvir o que a secretária nos diz a respeito. Ela tinha me procurado já na secretaria e foi procurar a TV e aí você também esteve me procurando sobre a demanda. E aí eu falei que eu ia aguardar a visita dele para a gente já estar vendo essa situação. Então, assim, ele é engenheiro, né? Então, assim, ele já verificou ali a falta de uma sarjeta e então ele já vai estar colocando dentro do cronograma para ser feita essa sarjeta, que é a passagem, esse escoamento da água para resolver o problema da dona Elisângela, né? Então vamos pedir aí só mais um pouquinho de paciência com ela. Nós sabemos que este ano foi um ano atípico de muita chuva, né? Mas a intenção nossa é resolver o problema dela. Então agora eu vou estar dependendo dele, estar analisando lá junto com a equipe, junto com a empresa responsável. E aí, assim que eles vierem retomando as obras, esse serviço dela será feito dessa sarjeta. Eu estou aguardando, né? Eles vieram aqui, agora eu espero que resolva, né? Só para a gente lembrar, né? A senhora sofre aqui com questões de chuva aqui no seu espaço. Sim, muita chuva, entra até para dentro de casa. Aí eles falaram que vinha e hoje eles veem, né? Espero que agora resolva, né? E aí E aí